Gosta desses caras, né? Quem é esse bonitão aí, hein? Dina! Tô na cozinha! Dá oi pra sua tia Talia! Oi, tia Talia! Ah, e aí, duplinha dinâmica? Ei, valeu por lavar a louça. Se quer me agradecer, põe uma musiquinha aí. Vou ver o que dá pra arrumar. Tia Talia! Quer um ar fresco? Tia Talia! Aí, vamos te trazer pra cá. Pronto. Agora é oficial. E aí, Olly? O que você tá fazendo aqui fora? Calma, neném. Pronto. É bonito, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão. Quando suas mãos crescerem. E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo. Tá de boa. Todo mundo foi assim. Vem, nenenzinho. Vamos lá ver a mamãe. Que tal uma musiquinha? Ah, você quer dançar, né? Beleza. Oh, Raíssim! Adoro essa música. Tudo tá sempre bom pra sua mamãe. Tô com você, né? Não tenho critério. Tá legal. E esse rebolado? Uh, meu rebolado? É. Ui, olha a mamãe dançando. Uau! Uau, nossa, peraí. Tá mexendo comigo. Você é estranho. Tô sabendo. Tá legal. Chega. Você tá me distraindo. Eu sei. Tá legal. Chega. Vai. Beleza. Vem. Vou pendurar a roupa no varal. Vem dizer oi. Vamos. 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 Quer o casaquinho dele? Não. Ele tá bem. Mas? Você pode pedir pra parar. pra parar. Quer que eu pare? Tá. Chega. É sério. Quer fazer carinho nele? Vem cá. Prontinho. Pode ir. Opa, opa, opa. Calma, de leve, de leve. Assim, ó. Desse jeito. Isso. Oi. Eu fico com ele. Você leva os carneiros pro curral? Deixa ele comigo, dou conta. É? Ah. Quero você inteira. Tá? Toma. Vem. Embrulhadinho. Não demora muito. Ele precisa tomar banho. Sou craque com carneiros. Tá na mesa, pessoal. O jantar tá servido lá no celeiro. Vamos logo. Bloquinho, pro celeiro. Margarida, entra. Nossa, mas é muito carneiro. Quantos carneirinhos tem aqui? Vamos contar. Um, dois. Melhor parar. Tô ficando com sono. Benardo. Ei, ei. Já pra dentro. Já pra dentro. Todd. Sem corpo mole. Acho que a gente tem carneiro demais. E se a gente poupar alguns desses carneiros, hein? Nham, nham. Tá bem quentinho, amigão. Agora falta pouco. É isso, pessoal. Até amanhã. Ei. Como você escapou? Bora lá, carinha. Ah! Ah! Agora, seu filho. Você quer comer, não? Ah! 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 Não! Não, não, não. Não, ajuda! Ah! 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 Ali? Ei, ô Ali, dá pra mim. Tá tudo bem, você tá em casa, em casa. Respira, respira. Eu não! Tá, eu vou pegar ele, tá? Vem cá. Vem cá, pequeno, vem. Tá tudo bem. Foi mal. Eu não sei, eu não sei. Eu tava trazendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. Ei. Ah, cara. Tá de boa. Faz... Faz tempo que não senti essa adrenalina, né? Faz tempo que não senti. Vamos lá. Vamos lá. Oi, onde você estava? Caçando. Demorou mais do que eu imaginava. Quem está aí? Ah, entra aí. Ai, que mãozinha forte você tem. Oi, Tommy. Olha quem chegou. Aqui, deixa eu pegar ele. Vem pequeno. Beleza. Vem. Pode deixar, deixa. Oi. Oi. Que bom te ver. É, você também. Ele está ficando pesado. Está mesmo. Essa bolinha está fortinha. E a cidade? E a Maria? Ela está bem. A gente está dando um tempo. Que pena. Não. A gente conversou bastante. É isso que nós dois queremos. Então. Senta aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu venho jogando um verde há alguns meses. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte, feito um touro. E viajava com um menino cheio de cicatrizes no rosto. E que os dois moravam num barco na praia. Bem aqui. Só pode ser ela. Não queremos saber disso. Está tudo bem. Desculpa. Bom. Eu não posso ir. Eu sei. Está legal. É fácil. Deixar ela pra lá. Quando vocês estão na maior mordomia aqui. Ela vai pagar caro. Tome. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tome! Segura ele, por favor. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. O que porra foi essa? Nada. Puta que pariu, Tony. Você sabe pelo que a gente faz. A mim é pouco. Ela fez uma promessa. Eu estou um pouco me fodendo. Eu sei muito bem, Tito. É bem a sua cara. Você escuta aqui. Ah, eu sou todo. Você, nunca mais. Volta a me ver. Depois de falar de mim. A mim é que é. Não? Amém. 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 Detesto essas coisas. Nem me fala. Seu velho desceu a ripa em mim hoje. O que aconteceu? Outro sermão sobre as patrulhas. Não vai ali, não vai pra lá. Engraçado como ele fica envolvido sempre que chega a sua vez. É. Ela tá dando o maior show. Olha só, te dou duas semanas pra vocês voltarem. Não vai rolar. Ela te falou alguma coisa? Uma semana, então. Ali! Ei! Por que demorou tanto? Bom, eu tô aqui, não tô? Gina. Jesse. Vem. Aí, não esquece que vamos sair cedo. Não deixa de descansar. Sim, senhor. Por favor. Você é escrota demais. Fala sério. Não vem com essa. Tá, eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Eu tô muito fedorenta. mais que a pilha do lixão. Mais que a pilha do lixão. Tá bom. E agora? Que nojo. Você adora. todos os caras aqui dentro estão secando você. Vai ver. Vai ver tão secando é você. Nada a ver. Acho que estão com ciúmes de você. Eu... sou mulher. Não apresenta o risco. Ai, Eli. Eles deviam estar morrendo de medo de você. não. Ô. Aqui é o ambiente de família. Desculpa. Desculpa. Na próxima, lembra que tem criança aqui. É, como se você fosse um grande exemplo. Era só o que faltava. Mais uma sapatão. O que foi que você falou? Eli! Não! Sai fora daqui! Tira a mão de mim! Ei! Já chega. E você vem cá. Vamos dar uma volta. E eles, hein? Isso não é problema certo. Você precisa tomar um ar. Você tá bem, garota? Qual o seu problema? Ele não tinha o direito... E você tem? Não preciso da sua ajuda, Joel. Tá. E aí. E aí? Nossa, já faz tempo que ele não dormia assim, né? Foi um dia e tanto. É. Ele tá bem. Volta pra cama. A gente conversa amanhã cedo, tá? Agora eu tenho que botar um fim nisso. Você não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como, eu... Eu não sou que nem você, Dina. Quê? Você acha que é fácil? Por você e por ele eu aguento. Eu te amo. Então prova. Fica. Não dá. Então o quê? É só pra eu ficar aqui sentada te esperando por sei lá quanto tempo só pensando sem parar que você deve ter morrido? Eu não pretendo morrer. É, então o Jesse também não. Nem o Joel. Ei, para. Ei. Ei, chega. E você... A gente tem uma família. Ela não pode ser mais importante do que isso. Não. Não. Eu não vou passar por isso de novo. É você quem sabe. Não. Rua Constance, 2425. Rua Constance, 2425. Tá. Rua Constance. Agora é só... A gente olhou essa rua faz uma semana. Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso. É uma pista. Aquele cara não viu nenhum vagalume aqui. Para! Tô com um bom pressentimento. Mas eu não. Vem. 24, 10... Não vai ser daquele lado. Ali é tudo par. 24, 09... Então, o 2425 deve ser pra lá? É.